PAM 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 PANANA PAM 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 BANANA PANANA PANANA Salve rapaziada Aqui é a Razu Really com o Deiz de O Atari e o jogo Jurassic World Estamos aqui no primeiro mapa no Jurassic Park mais precisamente mostrar aqui pra vocês porque é complicado esse negócio do mapa aqui, viu? esse negócio do mapa é complicado você saber onde você tá eu tô aqui ó nessa primeira ilha aqui Isla Sorna ou Isla Nublar, não sei Então aqui Eu vou mostrar pra vocês como é que pega O próximo dinossauro, o próximo âmbar Pra ser mais exato, né O âmbar que serve pra gente desbloquear o dinossauro A gente já fez Esse aqui, o prólogo A gente já fez esse aqui na sala de controle Também Que desbloqueou o T-Rex E agora a gente vai pro próximo Que é esse aqui, não tá na ordem do jogo Mas tá na ordem aqui Que tá mais fácil de encontrar no mapa pra vocês, tá bom Vai no modo jogo livre Restaurando a força, né Vai no modo jogo livre, na segunda parte Galpão de manutenção Pega o personagem da Ellie Aqui Qualquer um da Ellie Pronto É bem facinha, logo no começo da fase E com isso você vai Desbloquear Um dinossaurão sem limites Qual será? Eu não lembro qual que é Senão eu já falava Mas você sabe o que tá escrito aí, né Na descrição Na descrição não No título Beleza, ó É só você descer aqui com a Ellie Logo que começar Vira pra direita Tem um monte de strume aqui Que ela vai entorchar a mão E tirar de lá O âmbar, beleza? Você pode continuar fazendo a fase aí Se quiser Ou então Dá um voltar a ilha Não esquece de salvar e sair Pra validar o seu progresso Certo? Esse foi o âmbar de hoje aí A gente vai ver aqui Dinossauro que a gente desbloqueou Já já Assim que ele mostrar aqui pra gente É... E no próximo vídeo Eu mostro aí pra vocês É... Como é que é esse dinossauro Que a gente vai desbloquear Qual que são os poderes dele E... Né? Mostrar como ele é legal Tá aí, ó O âmbar Esse é o Velociraptor Um dos personagens mais... Um dos dinossauros, né? Barra personagens Mais importantes Que a gente vai usar bastante aí No mundo aberto Pra conseguir desbloquear Red Bricks e tudo mais Valeu, rapaziada Bom, como eu já disse No próximo vídeo Eu mostro o Velociraptor pra vocês Então Não sai do deslatar E voltaremos já já Com mais Jurassic World E voltaremos já E voltaremos já